Um canal cheio de mato. Até bananeira cresce aqui. Mas esse não é o maior problema não. Dentro é cheio de lixo. A Dona Maria sabe bem como é ter que conviver com essa realidade. Sol, mau cheiro, chuva, isso aqui alaga todo. Vem muito lixo lá de cima, a gente costuma chamar isso aqui rio de pet. Porque fica a garrafa pet daqui até lá em cima, lixo, fraldas descartável. E isso aqui alaga todinho, molha, entra água dentro da casa, sem contar a quantidade de rato que sai de dentro desse local. Os animais entram dentro do local, vêm imundos, ficam doentes, né? E as crianças sempre estão com problema respiratório por causa do cheiro desse canal. Estamos na Avenida Ilda Rosa da Cunha, no bairro Ribeirópolis, em Praia Grande. Quem mora por aqui sofre com esse canal, que deveria servir para o escoamento de um rio. Como dá pra gente ver nesse vídeo, enviado por um morador do bairro. Infelizmente, isso tem acabado com o meio ambiente, com o nosso rio, tem destruído com tudo. Ainda tem o problema da falta de segurança. Você reparou que não tem mureta de proteção. E segundo os moradores, volta e meia tem acidente por aqui. Veja essa foto do carro dentro do canal. Para o seu Luiz, o local está abandonado pela prefeitura. Ele quer uma solução urgente. Queremos que a prefeitura cubra esse canal. Não tem como a gente deixar esse canal aberto, por causa que é muita doença, muita criança entra dentro do canal. Quando chove, é um fedor desgramado que ninguém aguenta, entendeu? É isso que eu posso falar para o senhor, que o prefeito dá um jeitinho para poder fechar o canal e ver o que pode fazer de bom para nós moradores. Tchau, 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 tchau.